É feliz contar que história que eu gosto de contar dinheiro, dinheiro Eu lanço, tô com pericola e geral sabe que isso não é segredo, segredo Fuse no óleo, ela me olha Se tu for maluco, eu tô bate de frente Por amor não imploro, eu até te provo Eu quero ser sozinho, faz sempre Nada vai fazer minha mente, favelada com ouro no dente A meta é fazer se from, elas é sem coração E que idadinho, bicho solto, ando descalço pelo outro Mas tu também pode me ver, não é bem, não é bem, não é bem Me subestima, porque eu sou novo, não vai achando Já tô com outro tempo, botando breve, vou ler o ar até hoje Na base ela desce, pede tapa, ela é minha preta Diz que ficou viciado, igual eu, não vale nada Vários traíram minha confiança, pensa e sair, eu não dou importância Da falsidade, eu quero distância, se quiser caô, a bala conta Deixa eles contar história que eu gosto de contar dinheiro, dinheiro Eu lanço do copy e colo em geral, sabe que isso não é segredo, segredo Me sinto tão bem, já te falei que eu não quero estresse É que cada um tem, o cabelinho que merece E o tempo não para, ninguém me para O comentário é que eu fui feito pela NASA E hoje tô me contrato, meu cachê você paga Mas fique sabendo que nada é de grau E ela adora minha mão Minha cara de retralha Disse que sonhou comigo E acordou uma olhada Safada Eu virei referência no galo pra voz e pão Então, tô ganhando o mundo sem tirar o meu pé do chão Eu não paro de cantar nem quando o salto da conta bateu um bilhão Menor controle emoção Que nóis não é brincadeira, não Deixa eles contar história que eu gosto de contar dinheiro, dinheiro Eu lanço tu copy e cola em geral, sabe que isso não é segredo, segredo Deixa eles contar história que eu gosto de contar dinheiro, de contar dinheiro Eu lanço tu copy e cola em geral, sabe que isso não é segredo, segredo Me sinto tão bem